Deixar aqui uma denúncia, há um movimento já do governo, uma preparação já avançada para que se acabe com o FAT. Eu fui constituinte em 1988 e foi das grandes conquistas da constituinte, foi a criação do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que permite recursos para a requalificação do trabalhador, para a sua reinserção no mercado de trabalho, para o pagamento do Fundo do seguro-desemprego e com essa nova proposta do governo, criação de um tal sistema único do trabalho, ele tira a participação dos trabalhadores e até dos empresários na definição da destinação desses recursos do FAT. Portanto, é mais uma decisão autoritária do governo, sem consulta aos trabalhadores brasileiros e retira uma das suas mais importantes conquistas. E o que é grave é isso, sem que haja a devida discussão com os representantes dos trabalhadores brasileiros. Portanto, é algo extremamente grave e já orientei a minha bancada na Câmara e no Senado para nós nos opormos a mais esse ato autoritário do governo federal e que não atende aos interesses dos trabalhadores brasileiros.